Boa tarde, amigos do Facebook. Hoje estou aqui visitando a feirinha na Brasil. Vendo as prioridades, os problemas, que não são poucos, das pessoas, ouvi muito atentamente e vou colocar no meu plano de governo algumas prioridades desse povo para resolver, deixar a vida das pessoas mais fácil, resolver esse problema de trabalho que esse pessoal tem aqui em Foz do Iguaçu. Preciso uma atenção especial, ouvir cada um, como vou ouvir toda a população de Foz do Iguaçu em cada segmento. Meu muito obrigado e boa tarde.